E a Justiça determinou a pedido do Ministério Público que a Saneago suspenda a cobrança de tarifa de tratamento de esgoto a moradores da região norte de Goiânia. O motivo você acompanha agora na reportagem de Marcos Gouveia. A decisão da 8ª Vara Civil de Goiânia foi publicada nesta segunda-feira, diante da ação civil pública juizada em junho pelo Ministério Público contra a Saneago. A suspensão em caráter de urgência de cobrar do consumidor a tarifa de esgoto se deu diante da constatação de ineficiência na operação da estação de tratamento de esgoto Seixo de Brito. Segundo o inquérito civil realizado no primeiro semestre, dejetos estariam sendo lançados no Rio Meia-Ponte. E um laudo da Polícia Técnica Científica, concluído em maio, atestou as irregularidades em relação à legislação ambiental. Conforme o conselho, o regulamento normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela deveria retirar desse esgoto no mínimo 60% de matéria orgânica. Os peritos concluíram que a Saneago remove apenas 38,65% de matéria orgânica do esgoto lançado ao Rio Meia-Ponte. A tarifa de esgoto que nós pagamos é constituída de duas cobranças. A primeira do percentual de 80% do consumo de água, exclusivamente pela retirada do esgoto da casa do consumidor. E a segunda é o percentual de 20% da tarifa pelo tratamento efetivo do material. É essa taxa que está sendo suspensa. Tramita também uma ação de execução referente ao termo de ajustamento de conduta entre a Saneago e o Ministério Público, assinado em agosto de 2008. O termo exigia que, num prazo de até 10 anos, fosse implantado e instalado uma nova rede de tratamento secundário de esgoto. A medida não foi cumprida pela Saneago. Pelo falta de cumprimento desse acordo, que nós estamos pedindo que não se cobre o tratamento do esgoto que o consumidor está pagando por um serviço que não está sendo feito. A Saneago fica obrigada a suspender, no prazo de 30 dias, a cobrança da tarifa até que passe a cumprir os parâmetros de tratamento exigidos na lei. Se descumprir, poderá pagar multa diária fixada em um milhão de reais. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Saneago. A resposta é que a empresa ainda não foi intimada e que, assim que isso acontecer, a Saneago vai recorrer da decisão.